Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte de Gamer E bom galera, esse vídeo é um tutorial aqui super legal De como você tá fazendo o portal Paranelianas 0.12 É, basicamente você vai pegar o... Obsidian Aqui a gente tá se acostumado com o botão de pulo ainda, tá bom galera? Então aqui você vai botar 1, 2, 3, peraí 3, 4 Vai descer Vai botar É, 1 2 3 Agora vai subir de novo, cadê? Opa Vai subir 1 Opa, deixa eu deixar 1 Bosta Peraí galera 1 2 3 4 Aqui subiu só 3, mas é É 4 Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 E pronto Opa, deixa eu deixar Agora é só você botar o skill aqui E pão Agora é só você entrar no mundo Esperar carregar pro Nether Então é até vocês aí mesmo Se você gostou do vídeo disso Saia aqui no canal Compartilitos Descubrem pelo barulho de fundo aí mesmo Que como é o Prodose Nova Tem muita gente gravando muita novidade Do nosso irmão aqui Então é Fica bem legal assim Então é só você mesmo Falou Tchau Tchau Tchau